E aí galeria, beleza? Eu quero ver o meu like nesse canal, se não chegar mil likes eu vou matar o C Tchum! Vamos mais um vídeo aqui, mas só que não vai ser ranqueada Vamos um vídeo bem filhazão, que vamos pular em cima da factole e vamos dar, e só tira 110 de cima da cabeça Então vamos deixar mil likes! Vamo! Tem pouca foto! Fala Maneca e Maneca, beleza? Aqui mais um Lager Então, eu quero mil likes, né galera? Pelo amor, né? Vamos mil likes, né? Eu fiquei sabendo galera, quem não viu no YouTube, quem é estourar os... E o ovo ganha um milhão de amantes Porque eu não entendo O que é isso? Hã? Um carneiro Um carneiro Hã? Hã? Agora entendi Fala menina, fala menina! Tum! Por que eu não entrei na partida? Eu não sei por que eu entrei na partida Agora entendi Galerinha! Vamos dar meus likes! Ó meu mil likes Daqui a pouco eu volto Oh galera, não deu aqui até agora Será que vai entrar na partida? Será que vai? Não vai galera Vamo mais uma vez Tentar que a internet se cair nessa bosta Eu to muito feliz Ô galera, nós acabamos de entrar bem na hora que eu apertei Foi Clica a pouco Eu coloco Então galera, vou ter que dois minutos E já nós já ta tentando gravar nessa merda Não vai Dois minutos A internet de novo ta 99 nessa bosta Por que ta assim vó? Você mexeu ali? Toda vez que eu entro na partida galera Eu acho que vocês percebem Toda vez que eu entro na partida É toda vez Eu não sei por que cara Aí ó 4, 3, 2, 1 E essa outra aqui ta bugada Essa aqui ta bugada Agora foi, daqui a pouco eu volto Galera, eu acho que não deu de novo cara Essa porra da internet ta dando problema essa bosta Eu não sei o que que ta dando Essa internet é toda vez que eu entro Cai Toda vez que eu entro Véi, não é justo Não é justo Olha, olha Galera, daqui a pouco eu volto Vou ter que mexer nas coisas aqui Ô galera, eu to entrando na partida aqui Já é 3 minutos que eu já to tentando gravar Olha ali 3 minutos Tô mais tentando gravar, véi Pelo amor de Deus Mais de meia hora, véi Tentando, tentando, tentando Vai Toda vez que eu entro Cai a miséria da internet Não sei porque Eu acho que essa internet não gosta de mim Não é possível Véi, já é mais de... Agora a hora 3 e... 27 Tô tentando mais de duas horas aqui Tentando entrar na partida Véi, se fosse arrancado, véi Perdi uns 200 pontos já, né? Ó... Vou ficar aqui no meio aqui dos 6 Os 6 não vai, não vai, ó Quer ver? No corectão de falta de rede Presta atenção Falei galera, se não dá certo Eu tenho outro jogo aqui que ele é online Mas... Pra ver que a internet tá uma bosta Acho que não vai, não Bora tentando Acho que foi Aí foi Pelo menos uma vez da vida Uma vez da vida Se inscreve aqui no meu canal Galera, sei que vocês estão vendo aí Meu gatinho é no nível 6 Foi ontem que ele foi no nível 6 Ele tem isso Galera, vocês estão vendo o que que é isso aqui, véi? Quem sabe? Espanhe aqui depois Vamos entrar na partidinha Ó galera, se dizer que vocês estão vendo, véi Tá tudo bugado, véi Que... Estranho Não vai, ó Eu tô apertando pra ir, não, véi É a última chance De te lascar, véi Valeu Ai, 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 Jesus Será que pelo menos um dia eu vou ser feliz na vida? Tenho certeza que... Estranho Ó Cinco minutos Já tô tentando gravar aqui no canal Tô tentando Ó Presta atenção aqui na internet ali em cima, véi Presta atenção Daqui a pouco 99 99 99 Cabeça Vai cabeça de lâmpada Olha o outro solitário ali, ó Aí, galera Falei Esse gato tá doido hoje Não se ensina Ele tá brincando com alguma coisa, vovado Olá, galerinha Beleza? Não Não Tô gravando um vídeo no YouTube Galera, será que vai dar pra nós pular em cima da factory, véi? Ganhar uma partidinha Ranqueado, véi Vou ranqueado, véi? Não Ranqueado não vou Olha aí, ó Olha a porra da internet 99 de novo A miséria Caralho Caralho Vai Escatar, véi Ah, não, véi Ô, vó Tá mexendo com a internet A internet tá doida hoje, galera Aí Cadê que eu tava lá perto da factory? Cadê, galera? Eu acho que caiu gente ali em cima, não Ah, galera Não vou conseguir cair lá em cima Não vou cair lá em cima Ah, da porra da internet de novo De cá, tá, véi? Porra de internet que não presta, não vale nada Ficar em toda hora essa porcaria Aí, ó Aí, aí Internet porcaria, ó Se fosse um cara a gente já tinha matado Se a internet tivesse boa também Aí, aí, aí Que viagem é essa, meu irmão? É toda... Vai tomar no cu É toda vez, é toda vez, é toda vez Aí, ó Se a internet tivesse boa Ó Ó, véi Que que tá dando essa internet Essa porra dessa internet Tá embulgado Sabe alguma coisa que eu vou fazer? Vou cair! Mas a internet tá uma bosta Meu gatinho tá empacado dali Tá bom Aí, galera XM8 aqui embaixo Coronha Olha aí, galera É a porra da internet fica travando Aí, ó Lança gel Cês tá vendo tudo aí Não preciso falar, né? Cês tá vendo tudo, cara Aí 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 A internet tá uma bosta Tietê tá uma bosta Tietê tá uma bosta Aí tá uma nova granada, véi Não, galera Deu por hoje Não vou jogar MapFry Ih, a internet tá uma bosta Não tá dando pra jogar Nessa miséria Vamos jogar esse jogo aqui que eu falei, ó Esse aqui, ó On The On Online Aí Tá mais de meia hora, galera Tentando Nove minutos Tentando Gravar O vídeo Esse jogo doido aqui Bora ver que a internet tá funcionando Ela tá uma bosta, véi Tá uma bosta Do jeito que tá Não dá pra jogar nenhum jogo, véi Não dá pra jogar nenhum jogo Vai te catar Beber uma água aqui, né, galera Aí Esse aqui, galera É o esconde-esconde Uau, cês viu o nome deles aí, né Cada desses carinha aí Aí, ó Um minuto já morreu Tem só esse escadeirante aí E essa bola aqui Só os dois E os caras não ficam quietos Ó, ó Meu Deus, os caras cegos, véi Mata esse doido aí Aí, ó Viu, galera A internet tava... Aí 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 Jesus, véi Que internet tá uma bosta Aí 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 Eu já tenho Eu e minha avó usando a internet, hein, galera Eu e minha avó Aí Galera Eu vou deixando esse vídeo por aqui Então Eu vou deixando esse vídeo por aqui Amanhã, né, vai fazer outro vídeo novo Tchau e fui Tchau